São quatro editais que estão disponíveis no site da Prefeitura. O primeiro é do Julio Fest, o nosso festival de inverno, que ocorrerá esse ano do dia 9 ao dia 26 de julho. Está disponível inscrições para artistas locais, da área da dança, da música, do teatro, de oficinas culturais. Inscrições até dia 4 de março no site da Prefeitura. Os outros três editais comporão essa programação do Julio Fest. O primeiro é o Concurso Nacional de Artes Plásticas, que contempla a área da fotografia, das artes plásticas e das artes visuais, com inscrições até o dia 12 de março. É o Salão Bruno Felisbert, pelo segundo ano, retomamos o nosso Salão de Artes. O segundo edital, dentro de premiações, é o Prêmio Benigno Gaiga, fomentando a cadeia do teatro, o incentivo ao teatro. E o terceiro edital é um festival que ocorrerá dentro do nosso próprio Julio Fest, que é o Prêmio Grande Otelo, este ano completando o centenário desse grande artista brasileiro, que é um festival de humor, com inscrições tanto para artistas locais, como para humoristas de todo o Brasil. Então vale a pena acessar o site da Prefeitura, além do Festival Julio Fest. Nós estamos com o edital, então, do Prêmio Benigno Gaiga, do Prêmio Grande Otelo e também do Concurso Nacional de Artes. São mais um incentivo para os artistas da cidade. Sim, sem dúvida, para compor a programação do nosso festival. E nós criamos dentro do Departamento de Cultura, nessa administração, outras fontes de fomento. Além das contratações, além das leis de incentivo à cultura, as premiações também para incentivar a criação artística no nosso município.